E aí? Fala galera, indo aqui pra São Paulo agora Mas mãe, eu fico com vergonha de gravar com você Como que eu não fico com vergonha de falar, né? O que você tá olhando, meu? É, então, eu sei, eu falei pro Melanque A gente vai pra lá e a Sarah não vai vir E aí tio, colocaram muito o cu na época? Ah, um pouco, né? Um pouco Um pouco Fiz um atrás do outro, hein? E o cu arregaçado, tá onde? Sei do nada Tá bem o cu arregaçado? Tá, tá bem Tá bem? Tá bem Tá trabalhando direito ou não? Tá um pouquinho Tá metendo vírus no grupo, tio? Ah, tá acabando com tudo Tá morreu, viado? Fala galera, tô indo pra Natura agora É, pra Natura Com meu primo aqui Que porra é essa, velho? Eu fiquei mó parte do tempo sem gravar Era dez horas a última vez que eu gravei, onze horas Agora são quatro horas da tarde já Fiquei mó, um bom tempo sem gravar Aí quando eu tiver lá na Natura eu mostro pra vocês Então galera, não dá pra me ficar gravando muito aqui na Natura Porque é proibido filmar aqui dentro Então eu vou tentar filmar o que eu consigo, cara Se não tem segurança nem vir, eu vou falar pra parar, velho Sei lá Não sei, né? Enfim É, nesse vídeo eu vou emendar Hoje é sexta, eu vou emendar com sábado e domingo, mano Vamos ver se vai ficar da hora o vídeo Se render uns dez minutos, mano, eu posto Mas que isso vai demorar um pouco mais pra fazer aqui, né? Depois da Natura, mano É um Mac básico Depois da Natura aqui, ó É isso aí Bom dia Fala galera, agora tô indo pra São Paulo De novo É... Eu já tinha chegado em Jundiaí ontem Depois do Mac, né? E agora eu tô em Jundiaí Agora eu estou indo pra São Paulo de novo E amanhã, domingo eu vou pra São Bernardo Aí eu gravo tudo e posto já no domingo Daí vem a grande questão Eu sou pago pra isso? Já era, mano Fechou Minha motivação Minha motivação Minha motivação Minha motivação, ok? Minha motivação, ó Que porra é isso, velho? Que que isso? Minha motivação Minha motivação Minha motivação Minha motivação Minha motivação Fala aí pessoal, tava editando aqui o vídeo agora E eu vim aqui pra finalizar o dia, né Dia que só deu 5 minutos Mas mano, eu juro Deus tinha dado 7 minutos Eu fui diminuindo, diminuindo Consegui diminuir 2 minutos Mas mano, eu acho que ficou da hora Ficou da hora, eu acho que ficou legal Vocês vão curtir pra caralho aí Se vocês gostaram aí, mano, deixa o seu like aí Se você gostou de verdade, compartilha Favorita também, se der Se não der também, ajuda do mesmo jeito Olha as minhas redes sociais que estão aí embaixo Que vai ser o Vine, o Snapchat E o Twitter, se eu não me engano E é isso mano, espero que você tenha gostado É nóis, cuba no vlog